E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o Gnome Mines, o novo, né, criptobomb aí, mano, que tá todo mundo falando desse jogo e eu resolvi trazer pra vocês um vídeo desse projeto como você já pode testar pra tu ver como que está funcionando. Inclusive, vou ensinar você a entrar na rede teste da BSC e até conseguir BNBs falsos para fazer o teste, mano. É claro que não tem nenhum valor financeiro, isso aqui não é dica de investimento, porém, rapaziada, eu tô mostrando pra vocês esse projeto pra apresentar aí, que já tá, ó, muito bonitinho, tá funcionando, o gráfico é bem legal e eu precisava trazer esse projeto pra vocês, beleza? Sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Fala, rapaziada, chegando aqui dentro do site do jogo do Gnome Mines, a gente já consegue ver que a Pink Sale já está com a venda desde o dia 16. Nós estamos hoje no dia 18. Clicando aqui, ele leva a gente pro site da Pink Sale. Automaticamente, ele vai pedir aqui pra gente conectar aqui, né? Conectamos a nossa MetaMask, beleza? Você vai ver aqui que falta 4 dias pra terminar a pré-venda, beleza? Já mostra aqui tudo que foi mintado, né? O máximo que você pode mintar, tudo bonitinho aqui. Mostra pra gente todos os dados e as estatísticas aqui das transações, beleza? O que todo mundo está comprando, o que todo mundo está deixando de comprar. Então, vale a pena você aí que gosta de saber todos os dados e tudo, ficar ligado aqui nas estatísticas, beleza? Faltam 4 dias pra encerrar a pré-venda antes do lançamento do jogo. Eu vou falar aqui um pouco sobre o site pra vocês, tá? Uma coisa, cara, que eu não posso esquecer de falar. Eu vou falar logo, senão eu vou esquecer. É o seguinte, eu tenho que mencionar pra vocês. É o seguinte, rapaziada, o time não vai ter tokens, porcentagem de tokens, porcentagem de nada. Eles vão ganhar toda a sua grana nas porcentagens das taxas e das transações. Isso eu achei muito interessante. Inclusive, todo o time, ele botou a cara e tá aqui com todas as suas redes sociais aparecendo pra gente poder olhar e acompanhar tudo que tá acontecendo nesse projeto, beleza? Aqui, mostrando um pouco do site pra vocês, casa, história, jogue para ganhar, intercâmbio, construir uma taberna que é muito interessante, modo PVP, roteiro e equipe. Vindo aqui na história, a gente consegue ver que tá com um gráfico bem bonitinho, tá bem desenhado o site do jogo. Jogar o modo de mineração para ganhar. O jogo completamente automatizado para a sua diversão. Escolha os gnomos que irão para as minas para ganhar dinheiro. Você receberá token G- como recompensas por seus esforços. Pancake Swap e na Pool Coin, ó. O G- é um token BEP20. O G- construído na Binance Smart Chain é o principal dinheiro do jogo, permitindo que os detentores de token joguem, negociem e investam em gnomos, G- entre outras coisas. Aqui tá o contrato, tá? Beleza? Aqui você já pode adicionar na sua Metamask. Vou adicionar aqui. Como que você adiciona o token? Vamos lá, primeira cauda de hoje. Corta, você vem aqui nessa aba aqui, tá? Importar token, escola ali. Já vai aparecer o símbolo, o decimal do token e adicionar token. Importar token, beleza? Já está aqui na nossa Metamask, beleza? Adicionamos o token. Lembrando, rapaziada, toda vez que você for pegar um contrato de um token, tá? O ideal é pegar no próprio site do jogo. Não pegar-se no Google, porque é muito perigoso de você cair num scan, beleza? Aqui embaixo, eles contam pra gente aqui sobre a taverna. Venha se divertir em um ambiente de taverna, onde seus gnomos bebem uma boa cerveja e whisky de qualidade. A taverna tem a função de armazenar o gnomo e carregar a energia, né? Pra você tá descansando ele daí. Beleza? Veja o vídeo, que vai mostrar pra gente como é que é que funciona. 22 segundos aqui, rapidinho. Aqui é como se fosse a casinha lá do Bobcrypto, tá? O personagenzinho, ele vai ficar ali se divertindo pra poder descansar e voltar ao trabalho. Muito interessante. A gente vê que eles se importaram mesmo em fazer aquela parada ali, tipo, do universo do gnomo, né? Trabalhando ali, ficou engraçado. Em breve aqui, ó, Battle Mods, depois de uma noite bebedeira, alguns gnomos rebeldes criam um conflito de interesses e as coisas saem do controle, resultando em brigas dentro da taverna. Que maneiro também. Protect Village. A floresta Mubarak foi recentemente invadida por uma grande invasão de Golem. Mas não tenha medo, seus gnomos tentarão proteger esta terra enigmática. Os mais corajosos entre vocês serão recompensados com a derrota do Golem. Existem várias armadilhas na floresta Mubarak. Talvez você possa encontrar os gnômenos desaparecidos por lá. Caraca, que maneiro, tá? A gente não sabe ainda como que vai funcionar muito bem. Mas é um outro modo, né? Cara, vários modos, assim, de jogo sempre já atraem muitas pessoas pra estar jogando. Aqui eles mostram o roteiro. Q4 do ano passado, Q1. Nós estamos já no Q2. Já tá aqui, ó, o contrato de auditoria. Auditoria que é sempre muito importante quando tem auditoria de um projeto, tá? Comprar, compra de taberna, forja. Aqui, onde tá o verde parado, é onde está neste exato momento, ó. Picksale, venda pública, compra de NFT, jogue para ganhar, compra da taberna, forja. Então, isso aqui tudo é o que nos espera agora no Q2, beleza? Tokenomics, tá bem interessante. A gente consegue ver que o Tokenomics tá bem distribuído aqui. O investidor 6%, Picksale e Idle. Estágio de PancakeSwap, jogue para ganhar, recompensa de apostas, fundo ecossistêmico, Airdrop, conselheiros, DEX de liquidez e reservas, né? O Airdrop também é uma parte muito importante, né, rapazes? A gente ganhar aqueles tokenzinhos de graça aí. Como eu falei para vocês, todos os devs aqui, eles estão aqui com a sua rede pública, beleza? Você pode clicar aqui e acessar as redes sociais deles aqui, tudo o que eles fizeram, os projetos que eles trabalharam. Eles já trabalharam em outros projetos muito grandes, eles já conhecem o mundo do NFT. Não são pessoas inexperientes trazendo esse projeto para a gente. Quem quiser, tiver mais interesse, o link vai estar na descrição para vocês acompanharem aí o projeto de todo mundo, tá? Rede social de geral aqui, tem os seguidores, tem tudo o que eles compartilham, tudo o que eles comentam sobre o projeto, beleza? Em questão de ama, você precisa ficar ligado nas redes sociais deles, que vai estar aqui na lateral sempre acompanhando a gente. Então, caso vocês queiram saber sobre as redes sociais, vale a pena ficar ligado. Aqui embaixo, a gente consegue ver os parceiros deles, a listagem, né? Aonde vai ser listado, olha quantas plataformas, CoinMarketCap, CoinGecko, PoolCoin, PancakeSwap e todas essas outras aí que vocês estão vendo. Aqui embaixo, os parceiros, né? Starling Play, cara, muito famosa, NovaCard também. Essas duas aqui da ponta, eu não conheço, pelo menos pelo símbolo assim, eu não estou reconhecendo. Mas a Starling Play e a NovaCard são bem famosas. E aqui são as tecnologias que eles usaram para criar o jogo, para desenvolver o game, que são essas tecnologias aqui. Para fazer todo o ecossistema. A Unity, que são todos os novos jogos que estão vindo aí, tanto NFT quanto não NFT, usam Unity. A Amazon Web Service também é uma grande plataforma também. A gente está vendo aí que é uma empresa séria e é uma empresa que realmente está querendo trazer um projeto legal para a gente, beleza? Eu vou mostrar para vocês como vocês vão estar jogando o jogo beta, beleza? Lembrando que se você for comprar agora na Pink Sale, né? Você vai conseguir pegar um preço mais barato do que após o lançamento, né? A gente sabe aí, lembra de outros exemplos, que depois que o jogo lança, né? O token tende a subir e a galera aí acaba pagando um preço mais caro para poder estar entrando dentro do projeto, beleza? Olha só, rapaziada. Para jogar o jogo beta, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte. Você vai ter que vir aqui nesse site, ChineList, tá? Deixa eu tirar a minha câmera, botar a minha câmera para baixo. O nome do site é ChineList, tá? Aqui, ó, beleza? E aqui você vai escrever BSC, tá? E aqui do lado você vai clicar para habilitar as redes Testnet, beleza? Aqui a gente consegue ver que tem a Binance comum, normal que a gente tem. E aqui a Testnet. Se você botar para ADD Metamask, né? Já está adicionada aqui essa rede da minha Metamask, eu só vou trocar de rede, beleza? Olha só, vai ver aqui que a gente já trocou para a rede Testnet. E você vai ver que eu tenho muita, né? Muito token aqui. Que token é esse? É um token fake que a gente usa para os jogos que dispõem para a gente aí dos jogos Test, beleza? Eles dispõem para a gente aí, para a gente estar testando. Alguns jogos dão essa possibilidade para a gente entrar no jogo, a gente testar, ver como é que está funcionando o jogo ali. E esse jogo aqui, o Gnome Mines, ele para a gente apresentou esse modo, beleza? E como que a gente consegue, tá? É nesse site aqui, ó. Binance Smart Chain Falsets, beleza? Como que você vai conseguir aqui o seu token de graça? Você vai vir aqui na sua Metamask, usando a rede de teste. Você vai copiar o link da sua carteira. Você vai colar aqui e você vai ir lá, give me BNB, beleza? Depois que você fez esses dois passos a passos aqui, tá? A gente vem aqui no jogo, vem aqui no site do jogo e bota aqui em jogo beta. Lembrando que você tem que estar com a sua nova rede, a rede de teste, beleza? Você vai clicar e já vai começar a carregar aqui para a gente. A gente consegue ver. Cara, sinceramente, eu achei o jogo bem bonitinho, tá? Ah, mas eu não achei. Cara, eu achei o jogo bem bonitinho, tá? Comparado a outros jogos aí que a gente vê. A gente já consegue ver aqui que eu já tenho, né? Eu já mintei 15 lá, como vocês viram no começo do vídeo, né? Já tenho aqui mostrando para vocês eles trabalhando aqui, né, mano? Eles pegando os cristais, eles minerando na caverna. E eu vou mintar para vocês aqui mais 5 agora. Vem clicando aqui nesses 3 pontinhos. Quando você vier aqui pela primeira vez, vai aparecer para vocês aqui um tutorial mostrando para você comprar, mostrando o inventório, tudo bonitinho. Eu vou vir aqui, né, no shopping e vou mintar mais 5 aqui, beleza? Vai mintar mais 5 aqui junto com vocês. Para a gente achar, ver aqui quais os gnomos que nós vamos receber. Tem que aqui aceitar, né? Como sempre, metamaskzinha. Show de bola. Esperar aqui a transação ser completa. Essa rede teste, cara, é uma rede muito boa, gente. Para vocês estarem testando os jogos que vocês querem entrar, né? E vocês, às vezes, estão com medo aí, ó. Operação executada. Já vai de cara aqui, já liberar aqui os gnomos que nós vamos receber. Vamos ver se a gente dá uma sortezinha aqui. Lembrando que não vale nada, né, mano? É só um teste, mas é sempre bom, né? Mano, ó, super raro. Então, bonzinho. Aqui a gente consegue ver como que é também o ganho de um super raro, de um raro, né? Eu lembro que do Bomba e Crypto, cara, eu peguei muito personagem bom. Aqui é uma nova oportunidade, né, rapaziada? Vamos ver aí se pá, a gente entra aí com pelo menos os 10 personagenzinhos para fazer aquele fa... Oh! Legendary, mano! Que isso! God, no último. Vamos lá no inventory. Ó, aqui é o inventory onde você vai botar para trabalhar. No tutorial vai ensinar vocês também. Vem aqui em rest, rest, rest aqui é para ele descansar e mini para ele minerar, beleza? Então, esses aqui são meus novos. Vou botar para minerar aqui o meu legendário bolado. Ó, vou botar para minerar todo mundo. E como você dá upgrade e tal também no personagem. Beleza, rapaziada. Vindo aqui na bag, ele mostra para a gente aqui, né, como é que fala? Mostra para a gente nossos ganhos, beleza? Mostra nossos ganhos. No inventório foi o que eu mostrei para vocês. Aqui no ford é em breve. Provavelmente vai tu forjar alguma ferramenta melhor. Ou até fazer uma transação. Olha lá o legendário aqui, mano. Olha isso. Bolado demais. Beleza? Ó. Ó o bicho correndo. Cara, é difícil até de acompanhar. Já foi logo para o lendário aqui também. Maneiro demais. Aqui é a taverna, que vai ser onde a gente vai botar eles para descansar. Que pode comprar algumas taberninhas aqui e tal. Muito interessante, mano. Para poder botar para descansar. Então, rapaziada. Basicamente, o jogo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Apresentei o projeto por completo para vocês. O link vai estar aí no comentário fixado para vocês. Caso vocês queiram entrar e conhecer mais o projeto. Eu espero que vocês gostem. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. É nóis. E fui.